Oi, eu sou a Gabi e nesse vídeo eu vou falar pra vocês 5 dicas pra quem vai morar em outro país. Nesse mês de junho eu completei 5 anos morando na Arábia Saudita. Eu aprendi muito por aqui e eu acho que tem sido uma experiência bem positiva. Então aproveitando o número 5, eu acho que eu posso dar essas 5 dicas pra quem tá pensando em vir morar aqui na Arábia Saudita ou em algum outro país. Morar longe da família e dos amigos em um contexto, assim, às vezes bem diferente do qual a gente foi criado pode ser um pouquinho difícil, principalmente se você não teve tempo suficiente de se preparar ou não foi nada planejado. Mas com essas dicas você pode ter uma transição um pouco mais suave. A número 1, pesquise sobre o lugar. A não ser que você seja muito aventureiro e goste de surpresas, eu não aconselho ir pra um lugar às cegas sem saber aonde você tá indo, como é a cultura, como são as pessoas que moram lá. Um mínimo de pesquisa é necessário, talvez por isso você tá vendo esse vídeo agora. Procure ler depoimentos, blogs, ver vídeos e relatos de experiências de quem já morou lá. E aqui vai o meu conselho, você deve ver as experiências boas e as ruins com a mesma atenção. Querer muito ir pra um lugar e ignorar completamente as possíveis dificuldades que você vai ter é tão nocivo quanto somente focar na parte ruim dessa jornada. Ouça os dois lados, mas saiba que a sua experiência vai ser única. Use as partes positivas como um incentivo e crie um plano B para as possíveis dificuldades que venha a ter. Tente falar com as pessoas que moram nos lugares, mas não espere que elas venham resolver todos os problemas da sua vida, todas as suas questões. O Facebook é uma das ferramentas mais fáceis de encontrar grupos e comunidades de pessoas que moram em vários lugares do mundo, então aí pode ser um começo. Dois, aprenda a língua local. Essa é a dica mais óbvia, mas por incrível que pareça tem um número gigantesco de pessoas que não falam a língua local. E eu não tô falando só da Arábia Saudita, tem muita gente que mora em outros países que acaba não aprendendo a língua local porque fica usando só o inglês. Mas voltando ao exemplo aqui da Arábia, a gente usa o inglês no dia a dia e praticamente não usa o árabe. Isso não me atrapalha, mas se eu soubesse árabe, eu poderia ter tido outras experiências e até outras oportunidades que no momento estão ilimitadas por conta da língua. Árabe não é uma língua fácil, então eu acho interessante, caso você queira aprender árabe, que faça isso logo que chegar aqui. Porque quanto mais o tempo passa, mais preguiça dá de aprender e a gente fica confortável só no inglês. Três, prepare o seu psicológico. Eu e meu marido, a gente se preparou super bem pra essa mudança. Posso dizer que a nossa transição foi suave, apesar do tanto de coisa diferente e pra mim como mulher o tanto de restrições que eu tenho aqui no país. E essa eu acho que é a dica mais importante de todas. Prepare sua mente pra uma mudança dessas. Tenha estratégias pra ressignificar sentimentos. Tenha a clareza de que você vai estar longe da família e não é assim tão simples pegar um avião amanhã e no outro dia já estar lá com eles. Saiba que você vai ter alguns poucos dias de euforia e alegria, um par de dias ruins que vai bater ansiedade, que vai bater a dúvida, e a grande maior parte do tempo você vai ter um dia morno, normal, sem nada excitante acontecendo. Eu sei que a gente vê no Instagram o pessoal morando em outros países, é só ver a parte boa e a gente acha que a vida é uma festa todos os dias, mas não é assim não. Continuam as mesmas coisas de morar em qualquer lugar. Tem que trabalhar, tem que arrumar a casa, tem que fazer comida, tem que cuidar de si. Aquele dia a dia que não é nada glamuroso. Ainda mais quando o clima de novidade, da mudança, que ele vai se acalmando, a gente vai se acostumando com as coisas, a normalidade vai aparecendo e até os costumes mais absurdos, que uma vez te espantavam, eles passam a não te assustar tanto mais. É importante se conhecer, interpretar suas emoções, mas nem todo mundo tem essa habilidade naturalmente. Então eu acho super válido procurar uma ajuda profissional se for necessária, como um guia para fazer essa transição da forma mais confortável possível. Também outro conselho é para que os casais tenham uma conversa bem sincera e madura antes de fazer a mudança. Num primeiro momento, o casal aqui só tem um ao outro e é bem comum de acontecer que um precise muito mais de apoio emocional, de suporte que o outro e isso acabe desequilibrando a harmonia do casal. Se isso não for bem conversado, pode ser fatal para o relacionamento. É preciso também cuidar para que a dificuldade de adaptação de uma pessoa não torne a experiência do resto da família ruim. É fácil falar para ser positivo, mas na prática nem sempre é tão fácil. É sempre bom ter alguém para conversar, para compartilhar esses sentimentos que você vai tendo durante essa transição ou até escrever. Escrever é uma boa forma de colocar para fora sem acabar exigindo demais de uma outra pessoa que também está passando pela transição, também está tendo as suas próprias dificuldades, lidando com os seus próprios sentimentos. Falando em ser positivo, no outro vídeo que vai aparecer o link em algum lugar aqui em cima, que foi o último que eu gravei, eu contei que a Arábia me ensinou a ser positiva, porque eu sou uma pessoa que eu tendo a esperar que tudo dê errado, a ser negativa, às vezes eu diria realista. E quando eu vim para a Arábia, de certa forma, eu sempre coloquei na balança, sempre pesou mais. Todas as novas possibilidades, as aventuras, as experiências positivas, as coisas legais que eu ia aprender, sempre pesaram muito mais do que as coisas ruins. Então, isso eu acho que foi crucial para tornar toda a experiência positiva. Quatro, tem um plano. Quando eu vim para cá, eu tinha um plano. Eu queria voltar a estudar e trocar de carreira, mas eu não sabia como eu ia fazer isso. Eu até pesquisei um pouco, mandei alguns e-mails para algumas universidades aqui, mas não estava bem claro como isso ia acontecer. Mas pelo menos eu tinha um norte no qual eu me agarrava. Tem um plano sobre como vai ser essa sua estadia aqui na Arábia, como você vai se aprimorar? Porque a vida aqui na Arábia é temporária, tem algum momento que você vai embora. Então, tem um plano para utilizar bem esse tempo que você está aqui, os recursos que você vai receber. E agora que depois de cinco anos, eu já alcancei alguns planos que eu tinha, como mudar de profissão, e outros eu ainda estou desenvolvendo, como esse canal aqui no YouTube. Então, tem um plano para fazer valer esse tempo que você passar morando fora, porque especialmente aqui na Arábia, não é para sempre. A gente vai morar por algum par de anos, e depois vai ter que ir embora. Então, pense em qual bagagem você gostaria de levar depois que for embora daqui. E se, no caso, você está vindo acompanhar a família, não vai trabalhar, pense em que projetos que você poderia desenvolver que antes, por conta do trabalho, você não poderia. Ou coisas que você gostaria de aprender que agora você vai ter esse tempo de sobra, essa oportunidade. Tente ter um plano. Porém, não se sobrecarregue, não se coloque milhares de planos, porque isso pode trazer muito mais ansiedade do que um guia. Mas tenha pelo menos uma intenção quanto à sua mudança. Seja ela conhecer 100 países ou guardar 100 mil na conta, qualquer coisa que faça sentido para você. Cinco, seja pé no chão com as suas finanças. Muitas pessoas são atraídas para o Oriente Médio por conta dos altos salários e da vida luxuosa que a gente vê na internet e por aí afora. Mas isso não é regra. De fato, o salário aqui compensa, porque, afinal, dentre tantos países melhores ou mais legais para se morar, aqui tem que atrair as pessoas de alguma forma. E para algumas pessoas, esse salto nas finanças faz o olho brilhar. No Brasil, você estava num patamar e quando chega aqui, começa a ter acesso tanto a produtos quanto a um estilo de vida que antes parecia impraticável. É preciso ter cuidado com o deslumbre. Mas eu não aconselho uma vida espartana num lugar como aqui, que oferece pouquíssimas válvulas de escape saudáveis. É super possível viver bem, com conforto, fazer algumas viagens, se dar alguns presentinhos de vez em quando, mas é sempre bom ter o pé no chão e ser organizado e lembrar que aqui não é pra sempre. Tem inúmeras histórias de expatriados que acabam gastando tudo o que ganham aqui sem lembrar que essa estadia é temporária. E passar tantos anos longe, com tantas limitações, com tantas proibições pra sair daqui com os bolsos vazios não faz o menor sentido. Bom, gente, essas foram as minhas cinco dicas pra quem tá pensando em morar aqui. eu não mudaria muito de como eu agi. Eu basicamente utilizei essas cinco dicas nesses cinco anos ou principalmente no primeiro ano que eu tava morando aqui. Eu tinha essas dicas mais ou menos assim, claras na minha cabeça e eu acho que foram bem essenciais pra viver bem, pra não sofrer tanto, não sentir nenhum tipo de arrependimento de ter tomado a decisão de morar aqui. Às vezes até mudar de cidade pode ser traumático, não digo nem de país. Só que essas dicas funcionam pra qualquer situação de mudança. Então eu espero ter ajudado com essas dicas, com um pouquinho da minha experiência sobre morar cinco anos em outro país. Quem sabe daqui a mais cinco anos eu posso trazer outro vídeo com novas experiências. Então se você tem alguma coisa pra falar, quer deixar algum comentário, deixa ali embaixo que eu vou adorar ler. E é isso. A gente se vê num próximo. Tchau, tchau!